TRX, DJ Nilson, como é que é, mô cota? Yeah, como é que é, mô puto Kelson? Qual é a ideia? Epa, tô pausado, muitos problemas com a baby Mô puto, não liga, as novinhas tão mesmo demais Mas já sei o que é que eu vou fazer Eu vou passar, não vou atender porque eu sei que vai ligar Ora tu queres, ora não queres, é vim pular Pra te esquecer, eu vou beber, eu vou te ir lá Eu vou te ir lá, eu vou e não vou Vou sofrer um pouco, mas eu não me importo Faz ter o teu troco, eu não vou mentir Que não tô a sentir, mas vou te esquecer Eu vou conseguir, com o meu telefone TRX, estrela, festa, young six, tô na trena Baby, sei que vale a pena, só não quero pensar nela A minha cabeça já não podo, qualquer coisa explodo, juro que eu não tô bem Mas hoje eu bebo pelos dois bem, já tô clean com um bom bem Tu vais querer sair, sou obrigosa aí, juro, juro que hoje eu tô nem Aí, aí pra ti, dá um shot de dumpy Perdi a cabeça já não pra reagir Meus amigas falam, só tô a trair, mas eu tô aqui Já não tô a sentir, tudo que falam de mim Já tô aqui, eu não tô a sentir, tudo que falam de mim Eu vou vazar Preciaste, mas já chega Não aproveitaste o que eu te dei Não vale a pena sofrer Baby Vou beber até não vou aguentar Vou encher o meu corpo Sofrer por ti na recusa Com os alguns manos, esse é o que te vai precisar Eu vou passar Não vou atender porque eu sei que vai ligar Ora tu queres, ora não queres ir pular Pra te esquecer Eu vou beber, eu vou chillar Eu vou chillar Eu vou e não vou Vou sofrer um pouco Mas eu não me importo Vai ter o teu troco Eu não vou mentir Que não tô a sentir Mas vou te esquecer Eu vou conseguir Ligaste, eu não atendi, nem vou atender Aos poucos eu fui vendo quem tu és Então não me apareço a frente, não te quero ver Posso até te ofender, queres te defender Cala a boca, tô no boda Pra minha tropa num chateio, nega Já vi que és igual as tuas amigas Quando eu que me desço, pus num meu finger Isso Agostinho Neto com Catana Às vezes a nossa banda fica independente Quem sou eu para não conseguir seguir em frente Sempre te tirar da mente Vou te esquecer, o corpo vai ajudar Meu único alvo mesmo foi te amar Não vale a pena tu me procurais Não vais me encontrar Eu não tenho amagos E essas palavras Que não foram bem utilizadas Sei forte e segura o meu cura Eu não tenho esperança Companhia de boas lembranças O tempo não para, a vida passa Por mim vai, vamos viajar Evita drama Só ver o que se passa É a sorrir que eu se ganha Te vou deixar segura minha mão E tem mais confiança Se o senhor não cansar Carro uma cama é uma Que assim quase nada muda Eu to cansado Fardo É sempre a mesma conversa Mas hoje Só por hoje Me esquece Não me estressa Não liga Não adianta Já desliguei o telefone Hoje eu vou te ir lá e beber Até esquecer o teu nome Fui Não sabem nada mais falando tudo Desaparecem na hora do barulho E baby só se tu for transparente É que nós vamos mudar de assunto Também já quis entender o mundo Pensei que tava a ficar maluco Vi cenas, dei pra mundo Desde pequena Eu vou passar Já to no bar Não liga agora Na via Sem mais demora Já to que liga E digo bora Com o telefone Outro Eu não vou mentir Que não to assentei Mas vou te esquecer Eu vou conseguir T echo Hoje eu até que mude Hoje eu não to nos meus dias Hoje eu não to nos meus dias Pensei em quem não devia Pode esquecer T ensina emael Na via, eu sei que não devia Mas eu te amo mais a cada dia Em todas as ações, rádios e sintonias Mas hoje eu só quero te ir lá como as negras Hoje eu não tô nos meus dias Hoje eu não tô nos meus dias Pensei em quem não devia Pode esquecer, toca os homens e babies na via Eu sei que não devia Mas eu te amo mais a cada dia